Antes de tudo, peço encarecidamente que se inscreva no canal. Vídeo rápido, sem muita enrolação, muita objetividade. E com ele vou matar vários coelhos de uma cajadada só. E um desses coelhos é o que tá escrito aí no título do vídeo. Eu botei assim pra ver se alcança mais gente, porque se eu botasse onde eu acho minhas partituras, meus arranjos, ia ficar meio restrito demais. Então por isso eu botei assim onde encontrar, do jeito que tá aí. Pra ver se mais pessoas, se meu vídeo alcança mais pessoas. Mas enfim, vocês me perguntam muito aí nos comentários, eu sou horrível pra responder comentários do YouTube, é meio chato porque eu não sei quem leu, se a pessoa que me perguntou leu ou não. Então não tem aquele feedback. Eu prefiro que me chame lá no direct, no Instagram. No Instagram vai ficar aí no link mais uma vez. Me segue lá que a gente troca informações por lá, pelo WhatsApp, por e-mail. Mas enfim, sem enrolação como eu prometi. As principais fontes pra encontrar os arranjos que eu toco aqui no canal, bem como as principais fontes pra eu pegar os arranjos que eu levo pra Filarmônica, a qual eu faço parte, eu sou regente aqui na minha cidade, são... As duas principais são dois sites. É o site da Secretaria de Cultura do Estado do Ceará, Secult.ce, vou deixar aqui na descrição o link, e o outro site que é Portal Brasil Sonoro, que eu vou deixar aqui também. Lá tem diversos arranjos, diversos... diversos estilos de diversos autores. Bem legal os dois. Os dois sites. Só tenho a agradecer pra quem administra esses sites, me ajuda muito. E acesse lá, dá uma contribuição pro pessoal também, pra continuar mantendo essas fontes ativas. Outro... Outro... Aqui, assim, eu não vou fazer corte, vai ser direitão, assim, o vídeo. Eu sou horrível pra falar, minha mente voa. Mas enfim, eu acabo esquecendo que eu tenho pra falar. Mas vamos lá, foco no vídeo. O outro comentário que o pessoal faz, é muita... Outra pergunta que o pessoal bota muito aí nos comentários, é a respeito do meu setup. Já tem um vídeo aqui no meu canal, eu vou deixar na descrição aí o link. Não vou botar aqui no card, porque senão vocês vão clicar agora, e não vão ver esse vídeo até o final. Então assistam até o final esse vídeo, pra eu ganhar meu view, né? Pra vocês me ajudarem. Mas enfim, já tem um vídeo, como eu falei. E... Resumidamente, o meu setup... Eu já falei qual é a pergunta que vocês sabem? Não. Sobre o setup, eu acho que já. É... Meu setup no Saks Bariton, né? A boquilha Lawton. Uma boquilha... Réplica de uma Lawton. Produzida pelo Norberto. É... A palheta eu uso a Vandorin Java número 2. A Vandorin Java Red. A do... Do pacotinho vermelho, é lógico, né? E meu Saks Bariton é um Suzuki. Não sei qual é a série, mas é um Suzuki. É isso. Outros comentários são elogiando, outros criticando. Eu agradeço a todos que comentam, seja pra criticar, seja pra elogiar. Tamo junto. Muito obrigado. Continue elogiando, continue criticando. Eu sei que muita gente tá aí pra ajudar a gente. E você que critica também tá ajudando. Porque a gente procura melhorar diante das críticas, né? Então é isso. Agradeço por ter assistido até aqui. Espero ter ajudado aí com a informação. Espero que as pessoas que me pedem os arranjos assistam esse vídeo. Me pedem os arranjos, não. Perguntam onde eu encontro os arranjos. Assista esse vídeo para que possam encontrar os arranjos nesses sites que eu vou deixar aqui na descrição. Como eu disse, os demais arranjos são da fila harmônica. São da fila harmônica, não. Nós temos aqui alguns arranjos antigos. São aqueles que eu não uso o MP3, né? Porque na maioria das vezes eu nem conto. Ah, outra pergunta que fazem a respeito dos playbacks onde eu encontro. rapaz, eu vou no YouTube pesquiso lá a música que eu vou tocar vejo se está na mesma tonalidade da partitura vejo se o arranjo é compatível ali e tal vejo a qualidade de um dos vídeos que está melhor, né? Do áudio do vídeo que esteja melhor faço o download do vídeo e extraio o áudio ou então faço o download só do áudio daquele vídeo ali do YouTube e uso um dali mesmo não tem muito segredo, não. Então é isso. Mantei três coelhos aí, né? Porque eu respondi três perguntas nesse vídeo. E é isso. Só tenho a agradecer a todos e em breve mais um vídeo tocando eu vou ver aqui qual vai ser o próximo arranjo a ser tocado. Valeu, obrigado! Bum! Me segue lá no Instagram é Samuel Paixão Samuel com dois E Tchau, obrigado!